Sonora com o zagueiro Victor Salinas, Lucas pode começar. Salinas, reta final de primeira fase, equipe já classificada. Tem que falar sobre como é que está essa expectativa, como é que está essa ansiedade para que venha logo essa segunda fase, esses jogos decisivos de processo. Agora a gente tem que, foco total, só tem mais um jogo, a gente quer usar esse jogo contra o CSA de realmente de preparativo, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar adversários muito qualificados nessa segunda fase, então é fazer um bom jogo contra o CSA aqui no sábado, para a gente entrar muito forte, porque a gente sabe que a gente foi bem indigesto para os adversários, a gente fez muito ponto fora, isso foi o que ditou o nosso ritmo, a nossa classificação. Nessa reta final, nos últimos jogos a gente deixou cair um pouco, mas eu não acredito que seja algo premeditado nosso assim, foi uma zona de conforto enganosa, só que a gente já retomou, já fizemos nossa reunião entre o grupo para a gente se fechar cada vez mais, porque a gente sabe quão importante é esse acesso, está todo mundo na expectativa, tanto o torcedor, quanto a diretoria, quanto os jogadores, para a gente poder conquistar isso. Sarina, você voltou a atuar depois de algum tempo, o sistema defensivo do Amazonas é muito concorrido, como é que foi para você voltar a atuar num campo onde você já tinha jogado, também já projetando, quem sabe conseguir uma vaguinha para ser quadrangular final? Acredito que nós somos em seis zagueiros de altíssimo nível, quem jogou ali deu conta do recado, então a gente tem muito respeito entre nós, mas falando de mim foi muito gratificante poder ter retornado ao time, poder ter jogado contra um adversário que eu já joguei lá também, tenho um carinho especial também lá pelo São José, e internamente eu nunca deixei cair, sempre treinei bastante, treinei muito forte, e ser recompensado, ser premiado com esse jogo foi muito gratificante. E isso mostra a força do nosso grupo, que vai precisar de todo mundo, principalmente nessa reta final para o acesso. Sarinas, o último adversário dessa primeira fase é o CSA, um time que já não tem pretensão na competição, está livre do rebaixamento, não pode chegar mais ao G8, como é que vocês encaram esse jogo? É um jogo perigoso justamente por conta disso, do adversário vincente, essa pressão? É, como eu te disse, a gente não pode pensar neles, eu acho que chegou no momento de a gente pensar em nós, e o objetivo de todo mundo aqui é um só, que é o acesso, então como eu disse, a gente precisa desse jogo como preparativo realmente, de espírito, de jogar, de jogar bem, de vencer, para a gente entrar realmente nessa reta final, respeitado como o Amazonas foi a competição inteira, porque a gente mostrou, o Amazonas, a gente liderou essa competição de ponto a ponta, então é voltar e fazer esse jogo bem, com uma vitória, ganhar sábado é muito importante para a nossa moral, para a nossa confiança, para a gente entrar forte nesse quadrangular final e conquistar o nosso acesso. Obrigado, Sarina.